Olá meus queridos inscritos. Bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão Registrar, que chamou a atenção com sua atuação e conseguiu se tornar um dos jovens atores mais comentados nas redes sociais. A atriz, que conquistou a admiração de seus fãs com sua beleza natural e talento, recebeu amplo apoio nas redes sociais e esteve entre os 10 atores mais comentados diversas vezes. Sabe-se que o ator, que se dava muito bem com a Lili Brahim Sayan na série Manet, se dava muito bem com sua parceira. A Lili Brahim Sayan e a SLA Terculu responderam a perguntas de fãs do YouTube. A Lili Brahim Sayan sugeriu que ele dissesse boas palavras ao amigo. A SLA Terculu fez comentários semelhantes. A Lili Brahim Sayan disse, nós nos divertimos muito com a SLA. Ele é muito bom nos bastidores e expressou o prazer de estar neste projeto com seu parceiro. Respondendo a uma pergunta de seus fãs, SLA Terculu disse, acho que temos um bom relacionamento como casal. Alguém com quem eu amo trabalhar. Ele é inteligente, bem-sucedido e sabe como lidar com as pessoas. Explicando que queria fazer um papel em um filme com a Lili Brahim Sayan, o ator deu permissão, dizendo, gostaria que houvesse tal oferta. Produtores Expressando que sua participação na série lhe trouxe um sucesso internacional imprevisto, o ator disse que as vendas internacionais da série de TV Manet tiveram um efeito positivo sobre ele. SLA Terculu disse, foi um sucesso internacional que eu não poderia imaginar. Isso é algo muito orgulhoso para mim. Ao mesmo tempo, encontro pessoas muito legais aqui, reúne pessoas. Estou ocultando você, você é muito valioso para nós. Isso é uma coisa muito orgulhosa e bonita. Segurança acrescentou felicidade. A série Curta Luz, que foi transmitida no canal 7 por duas temporadas, tornou-se um projeto que mudou a vida dos atores principais. A série recebeu atenção internacional no exterior, especialmente em países da América Latina. A julgar pelas postagens nas mídias sociais, tanto SLA Terculu quanto a Lili Brahim Sayan encontram a oportunidade de participar de uma produção que muda a vida. A Lili Brahim Sayan respondeu às perguntas. Os fãs do YouTube destacaram o sucesso internacional do programa e disseram que era motivo de orgulho. Foi um detalhe notável que os dois jovens jogadores chegaram ao mesmo lugar. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e curtir nosso vídeo. Nos vemos em outro vídeo. Se cuida. Adeus. 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 Adeus.